Neste momento, no Serviço Regional de Proteção Civil, já temos cinco planos municipais de emergência de proteção civil que foram elaborados, que nos foram entregues para nós darmos o nosso parecer e serem depois aprovados pelo Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais, que é quem tem a tutela da proteção civil. São os planos de Porto Muniz, São Vicente, Santana, Ribeira Brava e Funchal. Pensamos que quatro deles estarão até ao final do ano aprovados, um que é mais complexo e também chegou mais tarde, o do Funchal, a nossa ideia é no primeiro trimestre do próximo ano e até ao final do ano de 2014, como eu referi, temos o compromisso de ter o plano regional de emergência, que já está a ser elaborado e estar também aprovado nessa altura. Os outros planos municipais, sabemos que há alguns que estão a ser já elaborados ou pelo menos parte desses planos estão a ser feitos, agora em termos formais ainda não nos foram entregues, nós estamos a acompanhar esses processos, é nosso interesse, interesse de todos que eles sejam também completos e entregues e aprovados o mais rapidamente possível, porque depois há um conjunto de ações que vêm incorporados nesses mesmos planos, que depois são verificadas, são testadas, são feitos exercícios ao nível municipal, de modo a que cada um assuma aquilo que são as suas responsabilidades, que, como a própria lei determina e como todos sabemos, tudo que são questões relacionadas com a proteção civil, começam exatamente no plano municipal e depois vão subindo as estruturas à medida que há essa necessidade. O Serviço de Proteção Civil tem sido um exemplo, um exemplo para nós e um exemplo para toda a nação portuguesa. tenho vivido de perto, desde cá estou, algumas situações dramáticas na região e tenho podido apreciar a capacidade de reação do Serviço de Proteção Civil, coordenando os meios, dirigindo as operações e tentando minimizar, na medida do possível, as consequências dessas catástrofes. Não poderia deixar de vos dizer que são serviços como este, de homens e de mulheres que trabalham nessas situações sem horário e sem sono, que nós devemos prestar homenagem e devemos estar reconhecidos. É essa homenagem e esse reconhecimento que eu queria deixar hoje aqui, enquanto representante da República. Obrigado. Obrigado. Obrigado.